Bom dia turma do segundo ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? A terceira aula de redação referente ao segundo bimestre. E nesta aula veremos a opinião crítica da mídia. Então dentro dessa opinião crítica da mídia nós temos o ensaio jornalístico e o vlog de opinião. Então o que é o ensaio? O ensaio é um texto de livre criação. Cujo autor tem compromisso apenas com suas próprias reflexões e com a realidade que ele vê. Esse é o tipo de texto encontrado nos editoriais dos jornais. Por exemplo, é profundamente opinativo. Então o ensaio jornalístico, ele caracteriza-se por ser discursivo, argumentativo e expositivo. Discursivo, porque ele trata-se de um texto jornalístico com a opinião de quem o escreve. Argumentativo, porque ele defende um ponto de vista com argumentos visando o convencimento do interlocutor. Ex-positivo, porque ele informa o leitor sobre determinado tema. Então é um gênero de texto não ficcional. Ou seja, ele não é fictício. Ele é real, verdadeiro, verídico. Então, gêneros textuais, dissertativo e argumentativo. Nós temos o editorial jornalístico, carta de opinião, resenha, artigo, ensaio e monografia. Então, um ensaio. São aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. Então, todos esses gêneros textuais, eles são dissertativo-argumentativos. Então, deve-se expor um tema ou um assunto, mas por meio de argumentações. E são marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Ou seja, que tentam convencer o leitor. Então, o ensaio serve para isso. Tentar convencer a pessoa que vai estar lendo o texto. E quais são as características do ensaio jornalístico? Linguagem simplificada. É uma linguagem simples, de fácil compreensão. O texto, ele é coeso e conciso. Coeso, porque ele é unido por coesão. Utilizando os mínimos detalhes do uso dos conectivos dentro do texto. Conselho, porque ele é um texto preciso e claro. Objetivo. Julgamento pessoal. O ensaio jornalístico, quando ele diz julgamento pessoal, é o ponto de vista da pessoa, do escritor, que está escrevendo o ensaio. Reflexões subjetivas. Ou seja, ele vai dar suas impressões, suas opiniões com relação ao determinado assunto, ao determinado tema. Então, ele vai opinar. Exposição de argumentos e defesa de ideias. Então, aqui ele vai expor suas teses e ao mesmo tempo defender essa tese, essa ideia. Originalidade, criatividade e jogo de palavras. Então, quando eu digo originalidade, é ter um caráter inovador. Criatividade e ser criativo. E utilizar jogo de palavras. A formalidade é um texto crítico e problematizado. Então, aqui, por ele ser um texto crítico, ele vai dar os seus pormenores. Tentar resolver aquela situação, ou tentar amenizar aquela situação. E temas variados. Então, são vários temas a ser debatido, a ser tratado dentro de um ensaio. A estrutura do ensaio jornalístico, nós temos o tema, que é o assunto abordado e problematizado pelo autor. Nós temos o título, que é a palavra ou a frase relacionada com o tema, que vai ser abordado. Primeiro, nós temos o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto composto pela argumentação do autor. Depois, nós temos a introdução, que é a apresentação do tema, que vai ser desenvolvido. O desenvolvimento do texto, que é a redação com reflexão, argumentos e crítica, se houver. E a conclusão é o desfecho com final original e criativo. E qual é o esquema estrutural do texto? Então, um parágrafo de introdução, vários parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Sendo que, na introdução, faz-se necessário ter o tópico frasal, que é a frase de abertura, o ponto de vista do autor. Depois, a apresentação dos argumentos, que são frases que apresentam sobre o que o texto vai tratar. E a frase conclusiva, que é o fechamento deste parágrafo, cuja função é deixar uma abertura no assunto para dar continuidade ao texto. É quando você vai deixar aquela abertura justamente para o desenvolvimento. A apresentação do argumento, que é a frase inicial do parágrafo, que se liga ao anterior, ou que se liga à introdução. Depois, teremos a frase de defesa, que você vai exemplificar, exemplo de conhecimento, de domínio teórico ou prático do assunto tratado. Então, você vai expor vários exemplos referentes ao tema, referentes ao assunto que está sendo abordado. E a frase de fechamento, que é a frase que encerra o parágrafo e deixa a abertura já para o próximo, que é justamente a conclusão. E um parágrafo de conclusão, um termo conclusivo, que é a frase inicial. Você vai iniciar o parágrafo utilizando a expressão de tal modo, por fim, entre outros. Frases de retomada, então, você vai reafirmar os itens apresentados nos parágrafos de desenvolvimento. E a posição final, que é a frase que encerra o texto. Você sabe o que é VROG? VROG de opinião. Eu digo que o VROG de opinião é o filho da crônica. Tá? É um VROG apresentado em forma de vídeo ou um conteúdo audiovisual, em que o autor expõe suas ideias sobre algum tema e permite a interatividade com outros usuários. Né? Ou seja, é um diário virtual em vídeo. Então, por ele dizer que é um diário virtual em vídeo, foi que eu disse agora há pouco que o VROG, ele é o filho da crônica. Porque a crônica, ele é... Algo que você vai contar aquilo que aconteceu no dia a dia, diário. Trabalha com a oralidade e o visual. Então, dentro do VROG, você vai trabalhar de maneira em que você possa apresentar as imagens, né? A parte visual. E a parte oral, que é a pessoa, né? Falando. Se expressando. Permite ao locutor a expressão de suas ideias, suas críticas ou ainda a exposição de seu cotidiano. Então, há vários tipos de VROG, né? Tem um VROG que a pessoa expõe seu dia a dia para as pessoas. Já outros que vão fazer algumas críticas a respeito de algum tema, né? Outros já vão se expressar, né? Colocando suas ideias. serve de espaço virtual para divulgar conteúdos e trocar ideias sobre política, economia, saúde, educação, cultura, comunidade, comportamento, tecnologia, artes, turismo, e entre outros, né? Então, há vários temas, assuntos a serem abordados, né? Dentro de um VROG. É o momento da pessoa trocar opiniões, trocar ideias, né? ou um momento, um espaço em que virtualmente ele vai divulgar os seus conteúdos, né? Pode ser de moda, entre outras coisas. Serve para a construção do caráter social, né? Cada um, cada pessoa tem o seu caráter, seu modo de pensar, seu modo de agir. Então, é um... Ele serve justamente para construir, então, o seu caráter. Você vai assistir um VROG ou até mesmo você vai fazer um VROG e vai expor o seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de ver a vida, de se expressar melhor, né? Dentro de inúmeros conteúdos. mantém interação e comunicação entre locutor e ouvinte, tá? E apresenta temas polêmicos e cotidianos. Então, tema do dia a dia, temas polêmicos que surgem, surgem, né? Então, as pessoas que têm o seu VROG, geralmente, eles aproveitam, né? Esse espaço para trocar opiniões, trocar ideias, e... servem de espaço virtual para divulgar conteúdos e trocar ideias sobre política, economia, saúde, educação, cultura, comunidade, comportamentos, tecnologia, arte, turismo, e outra. Isso aqui eu já falei. Reúne texto, som, imagem e vídeo. A rapidez da vinculação e sua flexibilidade linguística. Então, para se produzir um VROG, você pode reunir textos, sons, imagens vídeos e vídeo, né? O site utilizado é o YouTube para publicar seus vídeos. E o VROG, ele precisa criar um canal no site, a rapidez da veiculação e sua flexibilidade linguística. Tá? Em uma definição simples, pode-se dizer que o gênero digital, ele se dá com o casamento entre a comunicação e a tecnologia. Então, pode-se dizer que o VROG é isso, né? É o casamento entre a comunicação, o modo em que a pessoa se comunica, se interage através do uso da tecnologia. Nós temos aqui uma imagem, o homem bebendo uma água. Então, aqui ele estava produzindo um VROG a respeito de saúde, falando sobre a importância que o homem tem de beber água diariamente. aqui nós temos um outro exemplo de VROG aí o título está Brasileiro na Austrália. Então, aqui neste VROG este brasileiro ele foi saiu do Brasil com destino na Austrália não para passear ou para conhecer o país em si como um turista, não. Ele foi em busca de algo para a vida dele. Então, aqui ele foi em busca de um estudo, de uma educação e ele foi então justamente estudar na Austrália e ter uma vida melhor. Ok? Então, muito obrigado por assistir minha aula, recebo meu carinho, recebo meu abraço e até a próxima se Deus assim o permitir. Bons estudos e tchau, tchau.